Salve pessoal, tudo bem? Estamos de volta para mais um tema aqui da nossa geografia, dessa discussão tão diversificada e tão complicada ao mesmo tempo, com esse conjunto de temas. E dessa vez o que nós vamos tratar é da tal da biogeografia. Vamos falar um pouco dela, um pouco do que é isso tudo e por onde passa isso tudo. Bom, acho que a primeira questão que nós teríamos de colocar para o dia de hoje é o fato de que a biogeografia, na sua tradição, segue basicamente os mesmos parâmetros da geomorfologia clássica ou da climatologia clássica. Claro que nós estamos falando aqui de Jean-Tricard e nem das derivações que vêm do pensamento de Tricard. Estamos aqui falando justamente dessas relações um pouco mais formais, digamos assim, cujo objetivo é mapear, identificar, bom, dar algum sentido ao caráter distributivo dos elementos, sejam eles montanhas, planaltos, planícies, ou seja lá o que for, ou bacias hidrográficas, ou então, para o caso de hoje, dos chamados biomas. De alguma maneira, o que nós estamos identificando é que há uma discussão que até mais ou menos majoritária e até bem recente, que elimina, de alguma maneira, a presença humana da face da Terra. Assim como o relevo não tem gente e gente não tem relevo, também aqui o que nós temos é uma vida sem a vida humana e a vida humana sem a vida. Os mapas, quando falam das pessoas, não falam dos biomas. Falam de migrações, falam de concentrações, falam de pirâmides etárias, falam de uma série de condições assim, falam de emprego, desemprego, produção, fábrica, cidade e tal, mas quando nós vamos tratar da chamada biosfera, essa biosfera é uma biosfera razoavelmente primitiva, porque no final das contas, a presença humana dentro dessa biosfera e da forma como ela é tratada é quase que nula. Quando nós estamos pensando do ponto de vista da existência humana, o que nós acabamos percebendo na literatura é uma tal de ação antrópica. Então existe uma espécie de biologia, digamos assim, sem a existência da humanidade, sem a existência do trabalho humano e muito menos das sociedades contemporâneas, e aí quando tudo isso vira uma grande confusão, quando tudo isso vira o desaparecimento de determinados biomas, ou bom, as coisas vão começando a ficar um tanto quanto perigosas, então nós começamos a identificar a presença antrópica. O mesmo se dá com a ideia de quinário, no caso da geologia, onde nós teríamos, depois do quaternário, uma outra era geológica com a presença humana, que teria então uma diferencialidade bastante importante no interior dessas relações com as formações geológicas e com a história geológica do nosso planeta, mas de alguma maneira isso tudo vai ter repercussões também do ponto de vista da chamada biogeografia. A biogeografia então vai nos aparecer como uma espécie de identificação da diversidade biológica biológica existente no planeta, em todos os seus níveis e escalas, porque se sabe, como se sabe com relação a qualquer outro tipo de fenômeno, que o onde dessas coisas, o onde da presença de determinados animais, de determinados vegetais, de determinados vírus, este onde ele tem uma determinada importância, não é? Não nos basta, nessa altura do campeonato, dizer que a presença do Covid-19, ela tem como origem, bom, a China e determinados lugares específicos e animais específicos que só existem na China. A grande questão é que esse vírus existe existe no ser humano, o ser humano toma aviões, ele se desloca pelo planeta e junto com o seu deslocamento desloca-se os vírus e assim, de alguma maneira, a biogeografia do vírus Covid-19 tem a cara desta circulação, e em nada se parece com as classificações, com uma espécie de, é como o mapa do Kepengeiger, uma espécie de classificação biológica, onde vão aparecer um certo tipo, uma certa tipologia do ponto de vista vegetal e animal, como se, bom, fundamentalmente, como se a humanidade não existisse, e o mais interessante disso é que a humanidade existe enquanto humanidade, isto é, enquanto uma relação planetária, enquanto pessoas que são amarelas, negras, brancas e pardas e seja lá o que forem, falando sei lá quantas centenas e milhares de línguas e etc e etc e tal, mas que se compõem enquanto uma única estrutura e que, portanto, nos permite fazer isso que nós chamamos de mapa-mundo dos dias de hoje. Não estou falando do mapa-mundo do futuro, que, bom, outras terras virão, né, pelo menos estão querendo chegar na lua e fazer bases interplanetárias em Marte e assim, essa coisa vai indo e o mapa-mundo muito provavelmente vai ter outras características no futuro. Mas, de qualquer maneira, acho que é bastante interessante a gente identificar esse tipo de coisa, porque nós estamos trabalhando com a ideia de vida e essa ideia de vida, quando ela é trabalhada fora do esquema da existência humana, é uma vida que, na verdade, já não existe. É interessante esta mescla, não é? Quer dizer, de alguma maneira, este mapa que nós estamos vendo, que é o mapa da da rede mundial de reservas da biosfera, ele nos mostra muito claramente esta dubeidade do ponto de vista da leitura da realidade. Porque, como nós estamos vendo estes... Em primeiro lugar, o mapa está dividido em países. Essa é a primeira questão. Então, a ideia, né, de biodiversidade ou de biodivida e tal, está sobredeterminada do ponto de vista da sua identificação pela divisão dos Estados nacionais. Em segundo lugar, a ideia de reserva. A reserva é um ato da sociedade. A natureza, neste formato em que ela está mapeada aí, ela não faz reservas, nem desfaz, ela simplesmente existe e se reproduz dentro desse processo. A ideia da reserva é uma ideia socialmente criada, socialmente definida e, às vezes, com muita complicação. Me lembro sempre do meu amigo Raimundo Mulhaice, que fez uma tese de doutorado, né, que trabalhamos junto nessa tese de doutorado dele lá em Moçambique, onde ele falava muito dessa reserva natural lá de Gorongosa e tal. E aí, daqui a pouco, bom, populações que vivem na base da Serra da Gorongosa há milhares de anos estão sendo expulsas porque uma ONG norte-americana toma conta da reserva, da chamada reserva, o parque natural. E aí, bom, lá não pode ter seres humanos. Então, as pessoas, apesar daquele parque existir, não como parque, obviamente, mas enquanto uma biodiversidade específica, um ecossistema específico, ele existe com as pessoas lá. Inclusive, ele só existe assim porque as pessoas estão lá, as pessoas fazem parte desta relação biológica. Então, nesse sentido, é que nós estamos, digamos, estabelecendo uma relação cada vez mais complicada com tudo isso. Porque, na verdade, as nossas leituras, elas escondem uma questão fundamental. Vejam, por exemplo, este segundo mapa. Esse segundo mapa, um mapa feito na Alemanha, bom, é o que eu consegui aqui na internet, mas, de alguma maneira, ele vai nos colocar, então, uma divisão do planeta num conjunto de áreas. Então, no caso, a área mais antiga, que é uma área paleoantártica, onde está a Europa, onde está a Ásia, onde está o norte da África. Depois, na África, pelo menos três áreas importantes, que ele é chamado, então, de região da Etiópia, a região australiana, a região neotropical 2, que fica na América do Sul e Central, e a neotropical 1, que fica, então, na América do Norte e está lá com o Canadá e etc, etc. Muito bem. Nesse sentido, então, o que nós temos é uma leitura da natureza, uma ideia, então, da distribuição. No caso, esse mapa específico, ele é um mapa que trabalha exclusivamente com a distribuição, não dos biomas ou de identidades de biomas, mas ele trabalha com os animais. É um mapa da diferencialidade dos animais. Acontece que o animal humano não está aí. E, nesse sentido, então, é que nós começamos a imaginar que existe uma outra biogeografia. Porque, no final das contas, nós olhamos para essa terra e volto ao mesmo tema, repisando e repisando e repisando a mesma questão, porque nós olhamos o planeta, olhamos a partir dos nossos olhos, a partir dos nossos interesses, a partir das nossas perspectivas, e as nossas perspectivas estão diretamente associadas não só à nossa individualidade, mas à forma pela qual a nossa sociedade se desenvolve, os fundamentos culturais a que pertencemos, a língua que falamos, a religião que professamos e assim sucessivamente. Então, nesse sentido, esses olhares são olhares diversos para cada sociedade, mas que, de alguma maneira, cada uma delas busca uma determinada unidade no tratamento dessa sua relação com o mundo. Algumas sociedades, de forma até, às vezes, um pouco caricata, se observa a presença, então, das vacas andando pelas cidades na Índia e tal, ou, então, uma quantidade imensa de vacas absolutamente trancadas, produzindo leite em massa dentro das granjas aqui na Europa, ou no Brasil, nos Estados Unidos, ou seja lá onde esse tipo de produção existir. que, de alguma maneira, vacas são vacas. E bois, bom. E peixes, e porcos, e galinhas, e etc e tal. Uma galinha não é menos galinha, e está numa gaiola ou fora dela. A grande questão não é essa. De alguma maneira, esta biodiversidade que está sendo imposta, digamos assim, está sendo colocada em xeque dentro do nosso planeta, ela não está sendo colocada em xeque à toa. Nós não podemos dizer que a quantidade de animais que existe no planeta se reduziu. A quantidade de animais que existe no planeta, na verdade, se ampliou. O que se reduziu é a diversidade. Porque, no final das contas, leões, tigres e outros animais, girafas e rinocerontes, e etc e tal, não cabem nas nossas fazendas, não produzem para a reprodução dos nossos investimentos de forma ampliada, e, portanto, o máximo que eles podem servir, e durante séculos os europeus usaram, aliás, o ex-rei da Espanha, que acabou meio fugindo daqui. Tem histórias bastante interessantes sobre ele como caçador na África, tirando fotografias e bancando o herói ao lado de elefantes e rinocerontes e tais. Bom, de qualquer maneira, a grande questão é que esses animais são vendidos do ponto de vista de uma retomada de uma certa perspectiva de um caçador-coletor moderno, com fuzis de alta precisão e grupos de apoio e tal, que não vão deixar que o animal suplante, então, a capacidade de morte, de violência desses caçadores milionários que vão pelo mundo afora matar, no caso da América do Sul, as onças, os pumas na América do Norte, ou então rinocerontes, leões e etc, etc, no continente africano e assim por diante. Aqui, no caso, os ursos, que foram praticamente exterminados, e assim essa coisa vai andando. Quer dizer, a grande questão não está diretamente relacionada ao fato de ter mais ou menos animais. A grande questão não está relacionada ao fato de termos mais ou menos vegetação. A grande questão está diretamente relacionada ao fato de que a vegetação que se multiplica hoje é a soja, é a cana-de-açúcar, é o trigo. São os vegetais que, de alguma maneira, fazem parte do processo de produção e de acumulação do capital no formato em que ele está estabelecido para o mundo contemporâneo. Nós não estamos falando de animais quaisquer. Nós não estamos falando de gado vacum. Nós estamos falando de gado suíno. Nós estamos falando disso. São milhares e milhões de animais que são abatidos todo dia. Isso não significa que a quantidade deles no mundo diminui. Na verdade, aumenta. Porque é bom. Porque a concorrência implica novos investimentos, novas capacidades e a possibilidade de se ter um determinado animal com o peso suficiente para que ele dê lucro e possa ser abatido e colocado no mercado. Nada nos impede. Afinal de contas, uma parte considerável da população mundial vai se tornando urbana. E, ao se tornar urbana, isso está diretamente relacionado à materialidade da divisão técnica do trabalho. E produzir alimentos e plantar e etc. É uma coisa que nos quintais das cidades é praticamente inviável. Essa é uma questão. A outra questão é, afinal de contas, por que os mapas de biodiversidade não incorporam as cidades? Por que não incorporam as diferentes culturas e plantações e etc e tal? Vão colocando, então, como áreas onde a biodiversidade está sendo colocada e está sendo destruída, que a vegetação foi destruída e que... Bom, mas a vegetação foi substituída, ela não foi destruída. Ela foi substituída do ponto de vista de se colocá-la numa determinada ordem, numa determinada geometria, com uma determinada capacidade de reprodução, que nada tem a ver com a floresta, com a mata e etc e tal. Então, o que nos falta, de alguma maneira, seja quando nós pensamos na geomorfologia, na hidrografia, na climatologia ou na biogeografia, porque o que está nos faltando é exatamente pensar o mundo tal qual ele se expressa e entendermos o que é que significa ou por que que nós usamos a expressão vida e qual que é o conceito de vida e por que que, afinal de contas, os animais que produzimos, as plantas que plantamos e nós mesmos estamos fora desse contexto. Então, assim, acho que é muito importante se estabelecer esse tipo de coisa. Quer dizer, quando nós estamos com um mapa como este, que é o hotspot da biodiversidade, isto é, os pontos em que a biodiversidade está sendo colocada em questão, dizer que, de alguma maneira, nós estaríamos aí com uma quantidade imensa de animais em extinção, de vegetais em extinção, de tudo que vai se confundindo e vai se transformando em cidades, em plantações... Bom, isso tudo que nós estamos acostumados a ver nisso que nós chamamos de geografia econômica, de geografia humana, ou seja, uma humanidade que não tem, na verdade, no seu projeto, a ideia de produzir no plano da biodiversidade. Estamos, portanto, num impasse. O que nós estamos colocando é que o discurso da geografia, no seu sentido mais amplo, ele nos leva a um impasse. E este impasse está diretamente relacionado ao fato de que ele se subordina a entender a distribuição dos fenômenos do planeta sem levar em consideração a forma como esses fenômenos efetivamente existem e se distribuem. Então, nós precisamos recolocar a discussão. Não nos basta entender, como no caso do cerrado brasileiro, que aquilo é um cerrado. Nós precisamos entender que este cerrado está se transformando não simplesmente na ausência da vegetação, mas está se transformando em grandes fazendas com plantações de soja e coisas desse gênero. Temos de entender que, ao mudar esta vegetação, o processo de percolação da água e de formação dos lençóis freáticos está sendo colocado em questão. Isso significa que, de alguma maneira, ao mudar o tipo de vida, não retirar a vida, mas mudar o tipo de vida que existe na superfície, nós estaremos colocando, então, em questão os custos operacionais para a produção de água potável numa cidade como São Paulo. Por quê? Por quê? Porque o armazenamento de subsolo da água está colocado em questão. Então, nesse sentido, a vida está colocada em questão. E não é só a vida, se é que existe. Isso é só, mas não estamos falando exclusivamente da vida não humana. Estamos falando da vida humana. Porque é esta vida humana que faz a leitura das outras vidas e que diz que as outras são outras. Somos nós que falamos que o mundo, que o nosso mundo é outro mundo. De alguma maneira, estamos quase que estabelecendo aqui que somos uma alma sem corpo e que existe um corpo que está sendo destruído pela alma. De alguma forma, bom, isto está muito longe da biogeografia real, assim como os nossos mapas, bom, geológicos e psométricos. É interessante isso. De alguma maneira, só para a gente encerrar esse vídeo, que já passamos muito do nosso tempo, acho que uma das questões extremamente interessantes desse processo é quando nós olhamos a cartografia. Ao olhar para a cartografia básica, onde você tem as redes hidrográficas, a epsometria, a presença, a identificação de alguma cidade e tal, alguma coisa primitiva em relação ao Google Maps, alguma coisa assim. É interessante porque, bom, esses mapas não parecem temáticos. Quando nós estudamos geografia, existe um outro campo da geografia que se chama cartografia temática. Como se esses mapas não tivessem temas. como se nós estivéssemos falando de coisas que não têm, não são articuladas e não são capazes de construir uma estrutura discursiva, que não exige uma explicação, que não exige e que não se transforma num assunto. E, portanto, temos uma cartografia sem assunto e um assunto sem cartografia depois. É por isso que falamos, de alguma maneira, mas isso é outra discussão, e, bom, em alfabetização cartográfica, é preciso saber que não há como ensinar uma linguagem sem assunto e, portanto, não tem como ensinar cartografia sem geografia. Essa é uma questão fundamental. E fica aqui o nosso abraço. Bom, vamos continuando as nossas conversas daqui para frente. Fiquem bem, protejam-se. Aqui já está passando pela segunda onda e ninguém sabe se teremos uma terceira ou como essas coisas vão acontecer. E, bom, acho que o exemplo de Manaus do ponto de vista da biodiversidade é interessante. De alguma maneira, os estatísticos chegaram à conclusão de que, com 30% da população infectada, bom, já tinha-se conseguido uma espécie de efeito manada, mas a segunda onda está voltando, pesada, difícil. Atenção, preste atenção. Precisamos nos manter vivos se queremos, de alguma maneira, produzir algum outro mundo que não seja esta coisa maluca no qual nós nos envolvemos. Abraços. Até a próxima.